Música Oi, hoje dia 6 de agosto de 2015, estamos eu e Dalsy saindo de Sinop, rumo ao Pará Vou percorrer um grande trecho da BR-163, famosa Cuiabá-Santarém Aqui na saída de Sinop já tem um grande movimento de carreiras, caminhões, bem movimentada a estrada O asfalto está bom, agora é um período de seca, parece um tanto seco Vamos nós! Música Música Vamos próximo a cidade de Itaúba, trecho da ladrão que está em obras, na lateral Preparando a entrada na cozinha hidrelétrica, a entrada do canteiro de obras da Engiepix Música 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 Bom, agora já estamos em Itaúba, uma hora mais ou menos de viagem de Sinop até aqui No posto e restaurante Bota Posto da Petrobras Esse é o nosso veículo E aqui é um bom ponto de parada para quem passa em Itaúba O restaurante oferece uma comida gostosa por quilo Tem lanches, salgados E uma grande variedade de produtos para quem está viajando Com guloseimas, produtos de higiene pessoal Música 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 O Daús que é o motorista Sentiu o Celso E o seu Francisco que está pegando uma carona até o Castelo do Sol No Pará E o Celso vai acompanhar nós nessa aventura pela BR 163 Nós já estamos no município de Terra Nova do Norte A uns 10 km da cidade E lá vamos seguir pro Parazão Vamos a Santarém Música Estamos a cerca de 20 km da cidade de Guarantã E pegamos um trecho agora da rodovia Que está bastante danificado Música 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 Amém. Estamos agora percorrendo um trecho da Serra do Caximba, ainda dentro do estado do Mato Lúcio, já bem próximo à divisa do estado do Pará. Uma semente a carreta tomou, carregada de soja em cima da pista. Agora chegamos na divisa do estado Mato Grosso, Mato Grosso, Pará. E acabamos de sair do asfalto pegando um trecho ainda de estrada de chão. Nesse trecho já tem asfalto, mas falta ponta. Aí a gente passa por um desvio. E aqui começa o quilômetro zero dentro do estado do Pará, na rodovia 163, famosa Cuiabá-Santarém. Já estamos dentro do estado do Pará. Aqui é o posto fiscal do estado, parada policial para a fiscalização dos veículos. Estamos chegando na entrada da base aérea do Caximba, dentro do estado do Pará. E aí E aí Chegamos na famosa Cachoeira do Curuá Fica a cerca de 100 quilômetros da divisa de estado Dentro do Pará Tem um restaurante, uma estrutura de restaurante, hotel O pessoal aproveita para fazer a parada do lanche Uhul! Tinha o Celso fazendo um sanduíche com salame, queijo E lá está uma parte da Cachoeira com bem pouca água Já no período de seca Serra do Curuá Ainda tem um buraco, né? Tem que ter mais sensação aí, né? E ainda tem uns buraquinhos para ajudar Passando direto também Cheio de marca dessa ideia Tem que ter mais sensação, né? Mais legado, né? E esse tachão, né? Tachão na pista Estamos chegando na cidade do Castelo A estrada está bastante danificada Um buraco bem crescido, né? Nesse momento já estamos dentro do povoado Castelo dos Sonhos Hoje já é 9 de agosto de 2015 Estamos seguindo a viagem pela BR-63 Saímos do Castelo dos Sonhos 30 quilômetros Um alvorado, né? Novo progresso E hoje também é dia dos pais Tem um papai aqui E o outro E o outro Bem ali Muito lindo Eu sei lá Tá Então já estamos próxima do quilômetro 1000 da BR-63, agora estão encontrando uma boiada Quatro cabeças Mil cabeças de gado 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só tá caminhoneiro parado, ah. E agora o caminhoneiro vai por onde? Trem, trem. sem asfalto vai haver novo progresso em Moraes e Almeida muita poeira hoje já é 10 de agosto de 2015 estamos saindo de Moraes e Almeida rumo ao Trairão estrada de terra bastante poeira e um calor danado e um pouquinho é na hora aqui é um almeida aqui é um almeida aqui é um almeida e aí ádea aqui é um almeida aqui é um almeida um almeida e aí Música 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 Música